Bom, gente, hoje o Dicas de Artes vai mostrar uma coisa totalmente diferente, mas é um projeto do Colégio CIEP, aqui onde minha neta estuda. Vou mostrar aqui para vocês o trabalho deles, que ficou muito bonitinho. Está ali a ampulheta, o que é que isso significa. Vou mostrar aqui para vocês o sistema solar que eles montaram, uma exposição no Colégio, para estar explicando sobre o sistema solar, sobre o meio ambiente, uma apresentação muito maravilhosa. Esse aqui é o trabalho que a minha neta fez, mostrar aqui para vocês. São todos bem trabalhados, bem experientes. Mostrar aqui também para vocês cada criatividade que os alunos tiveram, cada um que usou a sua imaginação. E aqui também mostrar para vocês, foi tudo usado a imaginação das crianças fazendo o trabalho no quinto ano. Está um pouco barulho, mas dá para vocês entenderem. O sistema solar, cada criatividade encantadora. Vou mostrar tudo aqui para vocês. É muito barulho, é muita criança, professores, alunos. Esse aqui ficou bem trabalhado. Aqui, quem fez esse trabalho aqui, dá um tchauzinho para a galera do canal. Cada criatividade é diferente. São alunos do quinto ano, são alunos do quinto ano, que fez esse trabalho. Olha, tem, sabe, a imaginação deles, não foi o passado para eles. O problema que está acontecendo, não é, sobre o nosso meio ambiente, sobre o sistema solar, sobre o planeta Terra. E aí eles desenvolveram esse trabalho, não é, fizeram montar as maquetes, mostrando tudo o sistema solar. E está aqui, tem bastante. Vou mostrar para vocês. E aí, tem bastante mais, eu vou estar levando aqui para estar mostrando o outro lado para vocês. Cada turma, cada aluno fez o seu trabalho. Cada aluno mudou a sua criatividade. Montaram a posição do sistema solar, né, dos planetas. Cada um fez do seu jeito, bem interessante, ó. Crutão, Meturno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte, Terra, Vênus, Mercúrio e o Sol. Olha, bem criativo. E ainda tem um aqui que se lembra muito do base que eu fiz aí no canal, né. Mostrar aqui para vocês, até a tonalidade. Eu já inspirei até o canal fazer o base. É, temos o lado. Olha, beleza, 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 beleza. Olha, mostra aqui para vocês, olha. Bem interessante. Aqui já usou uma orelha de criatividade, ó. Cada um fez com imaginação a sua criatividade. Eu vou finalizar o vídeo, né, com a minha neta, explicando sobre o sistema solar. Ela tem uma página no Instagram. Quem quiser estar acompanhando ela lá, que ela faz artesanato, né, bijuteria, né, Mudo da Lua, né. E eu vou deixar o link da página dela no Instagram na descrição do vídeo. E hoje, agora, vamos mostrar aqui a minha neta. Essa é a Luara. Dá um tchau para o pessoal do YouTube. E o que você tem a falar sobre o seu trabalho? O pessoal, o Félio, isso aqui é o sistema solar. Mergulho, que é o primeiro planeta, mais próximo do Sol, sendo também o menor planeta do sistema solar. Vênus, que é o segundo planeta, conhecido como Estrela de... A Terra é onde que moramos. É o terceiro planeta. Ele é de Terra e roxo. Conhecido também como Planeta Azul. Marte é o quarto planeta. Ele é o mais visível do planeta Terra. Júpiter já é o quinto planeta. Tem setenta e nove satélites. Saturno é o sexto planeta. Ele tem formatos, corronxas de gênios e foeira no anel dele. Urano tem vinte e sete satélites. E Netuno tem cator. E esse foi o YouTube bem rápido. Então, se inscreve no canal.